Tá bonito, mas vai devagarzinho, porque tem que dar polimento, né amigos? Tem que dar polimento, aí é é de lascar o negócio vai se arrastando essas aqui são as que faltam pra eu terminar a primeira terça parte aqui tem o segundo terço que tá aqui, e o terceiro terço não é mole, cara, dá trabalho agora vale a pena, porque o bicho é bonito ele sempre fica dor relindo de morrer e com um dissipador polidinho ele fica mais e mais elegância, sabia? muito mais elegância minha filha disse porque tem que ter um amplificador desse montado? disse, minha filha, eu montei pro cara da Bélgica a fila da mãe farrapou, né? veio com uma conversa aqui de 50, só queria 12 eu mandei ele tomate cru, que tomate cru é vitamina então agora eu tô ainda montando outros dissipadores dando capricho pra no futuro acho que você não quer vender esses amplificadores quer ficar tudo pra você disse, vai ficar tudo pra mim mesmo no fim das contas realmente, eu acho que esse é o meu desejo oculto, sabe? difícil vai ser eu arrumar caixa acústica suficiente caixa acústica suficiente pra esses caras todos, né? acho que eu tenho um par, dois pares, três pares quatro pares cinco pares lá dentro tem seis pares e os altos avantes que eu tenho soltos por aí eu faço uns dez pares mas mesmo assim é difícil, né? tá difícil mas é isso aí é, eu trabalho o tempo todo paro um pouco vejo um vídeo assisto um filme no Netflix e tudo e volto pra bancária eu não paro não sempre trabalhado, meu amigo sempre dando duro entendeu? é, o foco sempre foi um problema dessa câmera sempre foi uma sacanocrata mesmo é uma câmera muito sacana não adianta insistir não eu já tentei outras vezes a gente fica meia hora aqui procurando foco e quando você não quer mais o foco aí ela dá foco e se tem um celularzinho muito, filha da mãe, viu? acho que os caras puseram, olha sabe o que vai ser a diferença do Samsung? é o seguinte o mais caro entendeu? vai encher menos o saco com o foco então a gente vai fazendo assim vai preço quinhentos reais foco que demora e nunca fica setecentos e cinquenta foco que demora pra cacete absurdo entendeu? mil reais, entendeu? foco que demora um pouco, mais ou menos dois mil reais mas um foco que dá pra tolerar entendeu? e assim vai até os últimos modelos onde o foco é quase instantâneo eu tenho a impressão que é o foco isso aí enche o saco pra caramba isso aí porra, meu vou te dizer porra olha, eu vou te dizer eu vou descansar eu vou te dizer depois eu vou te dizer